Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Saiu a tão esperada lista para a primeira fase da Libertadores Foram 30 nomes escolhidos Algumas situações que a gente já imaginava Falta de algumas peças Aproveitar a garotada dos aspirantes da base Enfim, a gente vai analisar essa lista cuidadosamente Para isso, antes de tudo, peço para que se inscrevam no canal Deixem like, curtida Sigam o pessoal da Safe Protect que está aqui na descrição Que é muito importante, é uma grande parceira do canal Só que agora eu vou ficar pequenininho Para a gente ver essa lista maior Que dessa vez, quem menos importa nesse vídeo sou eu Então vamos começar analisando a lista Eu vou falar jogador por jogador Nome por nome, posição por posição, enfim, como vocês quiserem A lista já começa com susto para mim Quatro goleiros Eu não sei se isso é pela falta de jogadores Os reforços não chegaram e tiveram que apostar em quatro goleiros Ou pela lesão do Santos Mas o fato é Jandrei, Léo, Bento e o Santos Um Santos, 12 Jandrei, 22 Léo, 24 Bento Assusta a ausência do Anderson Um goleiro que foi contratado com algum hype do Santa Cruz E não conseguiu nem ser inscrito para a Libertadores É um cara que mostrou muita insegurança nos jogos dos aspirantes E tanto o Léo Que também não terminou o brasileiro do ano passado bem Enquanto o Bento, que é jovem Acabaram entrando, tomando a frente do Anderson Então, quatro goleiros Aí, número 2, Jonathan Algo que a gente imaginava, né? Jonathan Kelvin Também está escrito Jonathan número 2 Kelvin número 3 Os dois laterais direitos Lúcio, como a gente já imaginava Número 3, mais um medalhão Mais um medalhão O Thiago Heleno, quatro O Wellington, cinco Seis surpresas por enquanto Márcio Azevedo, seis E o Carlos Eduardo Assumindo a camisa sete do Rony Não só em campo, mas também a camisa Então, a gente já imagina que a ponta esquerda Por enquanto, tenha um dono E esse dono é o Carlos Eduardo Oito para Fernando Canezinho E se esperava a chegada de um atacante No dia de hoje tiveram até alguns boatos De Roger, de Hernani Brocador Mas acabou sendo o Guilherme Bisoli O camisa número 9 E o queridinho Gabriel de Dorival Júnior Acaba sendo o número 10 Nicão com a 11 Já falei do 12 do Jandrei 13 do Kelvin 14, Robson Bambu 15, Lucas Halter 16, Abner O Atlético também bota três laterais esquerdos Para a disputa da Libertadores com Márcio Azevedo Abner e o Adriano O Adriano podendo ser usado na lateral direita O Adriano podendo ser usado no meio campo Mas o fato é São três laterais esquerdos Aí começa mais a garotada O Christian com a 17 É um volante que dentro do elenco Eu acho que é o que mais se assemelha Com as características do Bruno Um cara de transição Um cara muito dinâmico Um cara de chegada na área Então, acho acertado a ida dele para a Libertadores E Cittadini com a 18 Jajá e o Luan Patrick Dois jogadores que jogaram a Copinha esse ano O Jajá foi o dono absoluto do time O Luan Patrick é um cara de muito potencial Jogou o Mundial Sub-17 também Então, é um cara que tem muita qualidade Tanto o Jajá quanto o Luan Patrick O Jajá pode ser o cara do drible Um cara para substituir o Carlos Eduardo Numa partida que ele não estiver muito bem Um cara do improviso mesmo Um jogador que vem ganhando espaço no clube Talvez ganhe espaço de jogadores Que estejam até na frente dele Mais tempo no profissional Como é o caso do Vitinho Achei acertada Tanto a escolha do Jajá Quanto do Luan Patrick O Valber O Zé Ivaldo Que também está na lista Já vinham treinando mais com o time Principal Mas a qualidade do Luan Patrick Parece ter tomado a frente Do Valber, pelo menos E do Danilo Bosa também Que começou aspirante como titular No Campeonato Paranaense 21 Adriano 22 Léo Mais um reforço 23 O Pedrão Um zagueiro que chegou vindo do Palmeiras Estava no passado na América O Atlético tem quantos zagueiros? Tiago Heleno Bambu Raul Luan Patrick Pedrão E Zé Ivaldo Um número razoável de zagueiros A maioria dos zagueiros muito jovem O Tiago Heleno quebrando ali Essa marca Porque Lucas Raul Bambu Luan Patrick Pedrão E o próprio Zé Ivaldo São zagueiros bem jovens Zagueiros mais construtivos Por exemplo Como o Luan Patrick Como o próprio Tiago Heleno Que vem muito bem Já deu assistência Metabolano Travessão Esse ano E zagueiros mais simples Bambu Raul O Pedrão Aí seguindo a lista 24 Bento 25 Léo Gomes Outro jogador que Se destacou muito Nesse começo de ano Junto com o Chris ali Fez uma belíssima dupla De volante E foi premiado Com a inscrição Para Libertadores 26 Eric 27 Zé Ivaldo 28 Vitinho 29 Pedrinho E 30 O Minhote Esses 3 3 opções de ataque O Dorival já tinha Posto O Vitinho Como referência No começo da partida Contra o Boca Essa cadeira aqui Tá péssima gente E o Minhote Que é um cara Que Outro jogador Que disputou a Copinha Então já já Luan Patrick E Minhote Foram jogadores Que disputaram a Copinha Esse ano E acabaram sendo levados Para Libertadores Muito feliz de ver Até pela numeração Um certo protagonismo Do Bisoli Pedrinho também Vai ser uma opção Então fica claro Que o Atlético Realmente Não conseguiu Trazer os reforços Que imaginava Do elenco Apostou na base Dá para fazer um time Tenta fazer um time Aqui Só de jogadores Revelados Bento Kelvin Aí Zé Ivaldo E o Luan Patrick Na lateral esquerda Não tem lateral esquerda Aí no meio campo Dá para trazer Christian Leo Gomes E o Uma linha de 3 Com Vitinho Pedrinho Já já E o Minhote Na frente Dá para fazer quase um time Inteiro de jogadores Vindos Da base Do clube Pescados Ali na reta final De base Se você quiser Botar o Abner Ali na lateral esquerda É um grupo Muito jovem Um grupo Que vai enfrentar Três times Que não são babas Por exemplo Como o grupo Do Palmeiras Vai enfrentar Um grupo De muita tradição Um grupo Muito qualificado Um grupo Que também Aposta muito Em jogadores Da base Tanto o Peharol Quanto o Colo-Colo O Jorge Wusterman Já tem um grupo Mais experiente Mas também Jogadores muito experientes Como o Nico Bland Como Enfim O Xisco O Espanhol Xisco Que está no Peharol É um grupo Que vai dar trabalho Mas eu acho Que esse grupo jovem Como eu já vinha falando É capaz De divertir E divertir muito O torcedor atleticano Fico feliz Com o Jajá Com o Juan Patrick Com o Christian O Christian Eu até já imaginava Mas também Não dá pra ignorar O fato Que se reforços Tiverem sido contratados Como se imaginava Esses jogadores Talvez não tivessem Sido levados Ninguém usa a base Por que quer Usam a base Por necessidade E esse é mais um caso Agora A base Essa garotada Que vai pegar jogos Que quando o Christian Começou a temporada dele Eles não imaginavam Enfrentar um Peharol Fora de casa Um Colo-Colo Fora de casa Jajá Lão Patrick Essa garotada Vai ter que vestir A camisa Vai ter que vestir Muita responsabilidade E personalidade Pra assumir Uma Um grupo Tão difícil como esse O Atlético Que recentemente Já jogou Uma Libertadores Como a de 2017 Com muitos medalhões Agora enfrenta Uma Libertadores Com muitos garotos Em 2017 Não deu tão certo Vamos ver Como o Dorival Júnior Vai conseguir levar Essa garotada toda Essa piazada toda Pra ter sequência Na competição O Atlético Teve muito azar No ano passado Enfrentar um Boca Logo nas oitavas Ninguém queria Se tivesse pego Um adversário Mais tranquilo Poderia Claramente Ter avançado Vamos ver Como a competição Se desenrola Pro clube Acho que passa De fase sim A partir das oitavas Só Deus sabe A gente não sabe Quem vai se classificar Quem vai ser eliminado Mas acho que Esse time Esse grupo do Atlético É um grupo Que principalmente Pode divertir o torcedor O torcedor Quer um grupo competitivo O torcedor Quer vencer Mas o torcedor Também quer se divertir Vendo um grupo Qualificado E não é porque O jogador é jovem Que ele não tem qualificação A gente pode pegar O exemplo da Ajax Muita gente já brinca O Ajax Das auralcárias Tomara que Esse grupo Essa garotada Essa piazada Faça uma campanha Como a Ajax Fez na temporada passada Beleza rapaziada Como eu sempre falo Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau